Você, surdo, intérprete, professor ou aprendiz de libras, está em busca de material de qualidade sobre a língua de sinais e sua escrita? Seja muito bem-vindo ao canal Diogo Marques Libras. Me chamo Diogo Marques, sou bacharel em letras, tradução e interpretação em libras e português pela Universidade Federal de Goiás. E convido você a conhecer o meu canal. Os vídeos são meticulosamente elaborados para proporcionar uma experiência séria de aprendizado e aprofundamento na língua de sinais. Aqui você aprenderá sinais em contexto, explorará conceitos em libras e compreenderá as escritas associadas a cada sinal. Além de poder apreciar traduções musicais. Não perca os vídeos novos, inscreva-se agora e faça parte da nossa comunidade em constante crescimento. Mantenha-se atualizado por me seguir nas redes sociais. Este canal é mais do que uma fonte educacional, é uma jornada de descoberta e compreensão. Inscreva-se, explore os vídeos populares e sinta-se à vontade para entrar em contato comigo para qualquer dúvida ou sugestão. Juntos, vamos desvendar o incrível mundo da língua de sinais. Juntos, vamos desvendar o incrível mundo da língua de sinais.